Bom galera, bom galera, olha lá, segundo levante, segundo levante Olha, são seis horas, dia primeiro de dezembro de 2021, segunda levante, o bambu está gemendo, o bambu está gemendo, cuida Vocês aí do canal me desculpem, nunca mais tinha feito uma melodia assim, o paca está corrida Olha a cachorrinha espiralinha, olha a cachorrinha espiralinha Eita meu Jesus, apaga da corrida Olha a cachorrinha Vai bebe Vai 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 Ah! Vale! 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 Oh, gente! Vai, vai, vai! Agora é... o vajado. Vai! Se ela pegar... para ali para aquele coigo... A filé... A vovó botando furando. Você faz isso, meu velho! Olha! Reguela!